Top 10 Máquinas de Acabamento Olá, meu nome é Ayrton Alexander Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso Mais um Top 10 E dessa vez, as Top 10 Melhores Máquinas de Acabamento De 2021 Um ano que eu usei muitas e muitas e muitas máquinas de acabamento De corte, shaver, tudo Mas hoje, vamos focar nas máquinas de acabamento Vocês pediram, pediram, pediram Então vai ter o Top 10 Máquinas de Acabamento Uhul! Antes da gente iniciar, muito importante, dá o like Que desse jeito eu sei que tu gosta Dá o like, não te custa nada Dá o like E se inscreve no canal E comenta aí embaixo quais são as melhores máquinas de acabamento na tua visão Lembrando, são as máquinas que eu usei Não posso colocar aqui na lista Máquinas que eu não utilizei, beleza? Só as que eu recebi, as que eu usei durante o ano Que foram muitas, mas por mais muitas que sejam Nunca vai ser todas É impossível, é muito, é impossível Eu lanço muita máquina Mas eu usei toneladas de máquinas esse ano Então, bora pro Top 10 Máquinas de Acabamento Bom, galera, tô com as máquinas aqui Uma coisa que eu tenho que falar Esse Top 10 vai ter 11 máquinas Não vai ter 10, vai ter 11, tá? Só que eu peguei e juntei duas máquinas numa posição E duas máquinas na outra Então eu falei que a Top 10 vai ter 11 máquinas Porém vai ter 9 colocações apenas Faz algum sentido? Não Vai fazer quando eu começar a falar, beleza? Então, esse Top 10 na verdade começa no 9 Bora Em nono lugar, queimei 9370 Mano, da lista Já digo, já adianto agora Que essa aqui é a máquina mais bonita da lista É espetacular Eu acho o design dela É inacreditável Mano, é inacreditável É a máquina de acabamento mais bonita Que eu já peguei na minha mão Até hoje Eu ainda acho ela espetacular Experimentei várias depois dela E ainda acho essa máquina A mais bonita Que tem mais detalhes Tu fica horas olhando pra essa máquina De tão bonita que ela é Mano, design bonito 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 Mano, é demais É demais É demais É demais Eu acho incrível Eu tenho um pezinho bom Lâmina em T Espetacular Pra fazer o acabamento Recortado Eu adoro Tá? Uma máquina extremamente competente Eu acho que o calcanhar de Aquiles dela É realmente esse botãozinho Muito vagabundo Que tem aqui embaixo Então, isso eu não gosto muito E ela não é das mais poderosas de todas Porém, risca muito bem E tem um corte muito bom Que faz acabamento Faz tudo com ela Então, ela teria que estar aqui no nosso top Eu gosto demais Faz dessa Q-May E pra mim A máquina mais bonita de acabamento A mais bonita do ano Esse visual encobre aqui Sensacional Que lindo, cara Lembrando, galera Lembrando Todos os links de compra Estão na descrição E também Todos os links Dos vídeos completos Dos reviews De cada máquina Que teve aqui no canal Tá na descrição Beleza? Então, tu indo na descrição Tem todos os links pra te comprar E também pra te ver o review completo Onde eu falo mais sobre bateria E tudo mais Como aqui a gente vai falar de 10 máquinas Não vou ficar falando todas as características É só uma impressão geral da máquina Beleza? Pra não Senão o vídeo ficar com uma hora Em oitavo lugar Vamos pro oitavo lugar NG202 E aí Tchau! Tchau! Tá aqui mais uma máquina Muito boa de acabamento Gosto muito dela Eu acho só Que o corpo ser muito gordinho Aqui Tampa um pouquinho da visão Mas é uma excelente máquina Faz conjunto com a NG108 Vocês viram que eu coloquei NG108A lá no top Das máquinas de corte E essa daqui Tá um pouquinho mais pra baixo Porque realmente Eu esperava mais Dessa máquina Em quesito de desempenho Mas realmente Ela é muito forte Ela corta muito bem Tem duas velocidades Tá? Eu acho bem legal Visual Muita gente vai achar Essa máquina mais bonita De todas Eu realmente acho muito bonito Porém esse transparente dela Ela acaba entrando Uns cabelinhos aqui Que tu consegue enxergar Me incomoda um pouco Mas é uma excelente Máquina de acabamento Não acho que entra nos tops Tops Eu quando eu peguei Eu realmente achei Bah, essa aqui vai brigar Com as melhores máquinas Do ano de acabamento E no final Era só uma boa Máquina de acabamento Ela não é Ah, inacreditável Mas também Longe de ser ruim É uma máquina Muito boa E uma excelente opção De compra Em sétimo lugar Kemei 1951 Essa é a máquina Provavelmente com o melhor Custo-benefício da lista Mano, uma máquina Que quando eu peguei na mão Eu não dei um real pra ela Muito leve Parece muito nada Só que ela é tão leve Tão gostosa Ela tem uma potência Muito boa E risca muito bem Essa máquina Na época Tava menos de 100 reais Então era a máquina Mais barata da lista E ela tá aqui Justamente por ser a máquina Com o melhor custo-benefício Da lista Ela é a mais barata E que te entrega Um bom desempenho A Ayrton tá dizendo Que ela é melhor Do que a 202 Não, não tô dizendo A 202 talvez seja até melhor Só que essa aqui Tem o melhor custo-benefício Por isso que eu coloquei Ela um pouquinho mais pra cima Eu acho que essa máquina Merece estar Aqui no meu top Por mais que não seja A melhor máquina de acabamento Mas mano É uma máquina muito barata Que corta muito bem Ela tem uma pegada gostosa Ela é muito leve na mão Não tem como não colocar aqui E coloco ela em sétimo lugar Justamente pra chamar a atenção de você Se tu tá com grana curta Pega essa máquina aqui Ela é muito, muito boa Por um preço Muito, muito acessível Então vale muito a pena A QMAI 1951 Próxima máquina QMAI 9164 Essa eu não tenho mais Essa aqui eu dei de presente pra minha mãe Não sei se ela tá usando lá Ela tá usando lá no salão de beleza dela Mas ela é basicamente Uma Detailer da QMAI Ela tem um desempenho Incrível Incrível Ela corta muito bem E ela tem o mesmo visual Da Detailer Com fio Então a Detailer com fio Como se fosse sem fio Diferente da Detailer sem fio Original Que elas são mais longuinhas E tudo mais Essa não Ela parece a Detailer com fio Que cortaram o fio Tem um desempenho incrível Eu tô deixando Na descrição Todo review completo Dessa máquina Desempenho Mano Não tenho o que falar A pegada também A pegada da Detailer Também É uma pegada Muito, muito gostosa Muito parecida com a 1951 Em quesito de pegada Mano Máquina top Duas velocidades Mano É espetacular Eu só não coloco ela Mais pra cima na lista Porque eu acho Que ela copia demais A Detailer É só uma cópia Literalmente Então eu não gosto Tanto que a máquina Copia tudo Tá Ela copia tudo Literalmente Tu até confunde Só que ela é sensacional Pra usar no dia a dia Não posso falar nada dela Top demais A Q-May 1964 Em quinto lugar Aqui eu vou colocar Duas máquinas Q-May 1948 E Q-May 1949 Eu tô com duas aqui 19-48 Eu não tenho mais A 19-49 Mas ela é igualzinha A 19-49 A única diferença É que ela não tem O display aqui Ela vai ter No lugar aqui Uma plaquinha De 70 anos Da Q-May E tudo mais Mano Das máquinas da lista Essa aqui Talvez seja a melhor construção É uma máquina Toda em aço Toda perfeitinha Os acabamentos A construção Eu acho uma das máquinas Mais premium da Q-May Em quesito de acabamento Eu acho sensacional Ela não tem um defeito De construção Tu sente que ela é mais pesadinha Tu vê que tem mais qualidade Aqui nessa máquina E ela tem uma lâmina Ótima E um acabamento excelente É uma das máquinas Mais bem avaliadas Da Q-May Tanto a 19-48 Quanto a 19-49 São a mesma máquina Só muda o display mesmo Eu amo essa máquina Eu acho que é uma das compras Mais digamos assim Garantida Que tu vai lá comprar E é top Não tem como dar errado É uma máquina gostosa Uma máquina delícia Corta muito bem Acabamento muito bom Pra fazer degradê É bom Ótimo RPM Eu gosto e amo Essa máquina De paixão E é aquele tipo de recomendação Que tu faz tranquilo Mano Pega a 19-48 A 19-49 Que não tem como dar errado É uma máquina top Acabando Mano Ela é muito bem construída Tu vê que ela não é frágil Ela é um tijolão Ela é forte Uma máquina forte Tu quer uma máquina forte De acabamento Pra pauleiro Do dia a dia 19-48 Ou 19-49 Gosto mais da 19-48 Por causa do display Que mostra Quantos minutos De bateria falta Não é em porcentagem É em minutos Isso é bem legal Porque ela começa em 180 E vai abaixando Então tu sempre sabe Quanto de bateria tu tem 19-48 19-49 Falei que ia ter duas juntas Aqui Essas máquinas aqui Recomendo demais E em quarto lugar Queimei I32 E queimei I32S Essa máquina eu não tenho mais aqui Eu vendi pra um pessoal da La Mafia Aqui perto da minha casa Porém eu tenho essa W Mark Que é o corpo bem parecido Só pra exemplificar aqui Essa aqui é a W Mark NG203 Mas não entra no meu top 10 Ela é bem mais fraquinha Eu não gostei tanto dessa máquina Em comparação à I32 Que eu ainda prefiro Mas o corpo é igualzinho A essa aqui A I32S tem a base E a I32 normal Não tem Aquela máquina é deliciosa Tem ergonomia da Skeleton Igual a essa aqui Tá A máquina Mano Sensacional da Kimei É fantástico Olhem o review dela Que vocês vão ver O quanto eu estou impressionado Com a máquina É uma máquina Mano Robusta Com acabamento muito bom A pegada Skeleton Não tem como dar errado É uma máquina fantástica E realmente Uma das melhores do ano Tanto a I32 Quanto a I32S Mano Recomendo demais Pra mim É a melhor Skeleton Que eu já usei Dessas Tirando a Skeleton Digamos assim Já chegou uma pretinha Da Kimei Que eu não me lembro O número que não é tão boa Vem essa W Mark NG203 Que não é tão boa Ainda acho A I32 E a I32S As melhores Estilos Skeleton Que eu já Tipo não Elas são iguais A Skeleton Que eu usei Então recomendo demais Tanto a I32 Quanto a I32S E em terceiro lugar W Mark 201 Essa máquina ainda Não saiu o review no canal O próximo review De máquina de acabamento Vai ser dela Mas já ganha Uma das posições Da melhores do ano Primeiro Esse visual Recortado Essa pegada É uma das melhores do ano Eu amei a pegada Eu amei Amei de paixão A pegada Eu amei A potência dela Eu adorei O zero bem regulado Mano Esse visualzinho aqui Ó Em formato de Tava brincando numa live Parece uma rolinha Parece Parece um Parece como é que é o nome Uma berinjelinha Tá ligado Tem uma pegada Muito boa na mão E cara É muito boa Eu adorei Potência boa Zero bom Recortado Adoro máquina recortada Pra mim Essa aqui é a máquina Com melhor pegada E melhor Melhor visão Ela tem uma visão Incrível Com certeza Entra Finalmente Uma W Mark Top de acabamento Vocês viram que A W Mark Só falei a 202 Praticamente E agora a 201 Recomendo demais Também Uma das tops Do ano Top demais Top demais Adoro essa máquina E em segundo lugar Eu falei que ia ser 11 máquinas Na verdade Vai ser 12 máquinas Porque também vai ser duas máquinas Mas são iguais Queimei 5027 E W Mark Não sei o que Não sei o que Tem um monte de número E coisa No nome dessa máquina Que eu não vou lembrar Como é que está escrito Das máquinas de acabamento Que eu experimentei esse ano Essa aqui É a mais forte De todas Então não tem como Não colocar Na minha lista aqui A máquina mais forte De todas Ela talvez não tenha A melhor visão Do que essa aqui Essa aqui tem uma melhor visão E tudo mais Ela é um pouco mais gordinha Atrapalha Só que mano 7300 RPM Não tem como ignorar Mano Para te fazer risco É fez Vai fazer degradê Perfeita Mano Tu pode selecionar a potência Se bem que ela Tu vai usar sempre em 7000 E ela tem mais de 7000 É Fantástica Mano A Kimei 5027 A W Mark C Não sei o que Essa máquina É a melhor Da W Mark A melhor Das Kimeis Que eu já usei Por mais que eu não Ache o visual Tão grande coisa Ela é bem mais comum Ela é uma máquina Mais sem Tipo Se tu colocar Essa aqui do lado Eu acho ela Muito mais bonita Várias máquinas Eu acho Muito mais bonita Do que ela Aqui Essa aqui mesmo Eu acho mais bonita A própria 50 Até a própria Essa aqui é a 1948 Eu acho mais bonita Essa aqui Eu não acho realmente bonita Eu acho ela Até meio feinha Só que o desempenho É inacreditável Inacreditável Entra dois carregadores Tanto USB Quanto proprietário Tem o display Que marca a bateria E o RPM Mano E tu não tem como Ignorar o 7300 RPM Então o desempenho Talvez seja uma das máquinas Mais fodidas Do ano É inacreditável Em primeiro lugar Pra quem já me conhece Já sabe Eu acho que Mano Aqui tá Vamos lá Eu tava muito em dúvida Em qual das duas Eu colocava em primeiro lugar A 5027 Ou a Mega Zero Tá Vamos lá Vamos falar O que que tem de bom Na Mega Zero Ótima potência 6800 Beirando 7000 RPM Que faz das máquinas De acabamento Ela ser a segunda Mais forte Ela tem uma anatomia Uma ergonomia Perdão Inacreditável Ela é bem magrinha Tem aqui uma boa pegada Ela é bem mais magrinha Do que a 5027 Que a cabecinha Fica mais Digamos assim Exposta Por mais que tenha Outras máquinas Recortadas Que eu acho melhor Porém esse daqui É bom também Tem uma bateria Muito boa A potência É muito boa Zero gap Que tu consegue botar nela É muito bom Botão de liga Desliga também Funciona muito bem E risca demais E das máquinas Que eu tenho aqui A única que vem Com garantia de 6 meses As outras são chinesas Daqui por vir do Brasil Então ela tem garantia De 6 meses E todas as vantagens Porém pra mim O grande diferencial dela Nessa versão dourada E na versão prateada É a base dela Que facilita muito No dia a dia Galera Facilita muito Tu tem uma base E essa daqui É uma das melhores bases Que eu já usei No dia a dia Por quê? Porque ela é só um contato ali Tu não precisa encaixar a máquina Então tu só encostou ali Jogou a máquina Ela já está carregando Ela volta Então isso é muito bom Eu acho que isso aqui Garante o primeiro lugar Para ela Porque essa base Realmente facilita muito No dia a dia Tu só botar ali Deixar ela carregando Eu acho que isso aqui É o ponto que fez O diferencial dela Ela tem um visual Muito bonito Ela tem uma boa potência Ela tem uma boa ergonomia Tem o carregador Que é o melhor De carregar É a melhor de todas E tem uma excelente Bateria de lítio Então é a máquina Mais bem equilibrada De todas Como eu disse Ela não é mais forte Do que a 5027 Ela não é mais bonita Do que a 9370 E não tem a pegada Tão boa Quanto a NG201 Porém ela tem O melhor sistema De carregamento Então ela é Muito boa Em tudo que ela faz E para mim No risco É uma das melhores Para fazer degradeia Uma das melhores Vocês já viram Eu cortando cabelo com ela Então a Mega Zero Primeiro lugar Porque também é a máquina Que eu mais uso No meu dia a dia Para mim Para essa máquina Ficar perfeita Mano Perfeita Recorta aqui E bota essa aqui Para fora E bota um display Acabou Se bem que em máquina De acabamento Podem ver que 90% das máquinas Aqui não tem display Eu acho display Completamente dispensável Não é uma coisa Ah meu Deus Eu preciso ter Eu acho que em máquina De corte faz mais diferença Porque a gente usa mais Mas aqui mano Terminou de fazer o acabamento Bota para carregar Então eu nunca Nem vi essa porra Piscando vermelho Marcando que estava Com pouca bateria Porque tu está sempre carregando Então não faz falta nenhuma Então a máquina Mais bem equilibrada Com certeza como foi a máquina Do ano que eu mais usei Em primeiro lugar Mega Zero Que é incrível E esse foi o meu top 10 E nesse momento vai ter gente Falando nos comentários Ayrton Tu não botou na lista A máquina tal Tu não botou na lá Pelo amor de Deus Ayrton Tu não botou Detailer da Huawei Detailer Lee Mano Eu não vou colocar no meu top 10 Máquinas que eu nem quero comprar Tá Não adianta botar ali na lista Ah cadê a detalhe 1.200 reais Eu sou o Alexander de Almeida Tenho 39 anos Sou empresário Essa noite Vou comprar uma Detailer Desculpa 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 Mas eu não vou pagar Eu não vou pagar Então não bota na lista Máquinas que eu acho Completamente em reais E que eu já usei E são boas Mas mano No custo benefício Elas se perdem completamente Se perdem completamente Num preço Absurdamente caro Então vai E claro Tem outras máquinas chinesas Que eu não usei Mas nem show Um monte de máquinas Coloca aí embaixo Qual é o teu top 10 Top 3 Ou qual é a máquina Que tu mais gosta De usar de acabamento Que eu tô muito Muito curioso Pra usar Lembrando Aqui eu botei Só máquinas chinesas Porque eu acho Que é o que vale a pena Mesmo Tirando a mega Tudo máquinas chinesas Cara E antes que tu vire Pra mim Ah mas Tu não usou Eu já usei Detailer Eu tenho Detailer Eu tenho GTX Aqui em casa E eu tenho A Slimliner Minha Slimliner Deu problema Minha GTX Engasgava nos cabelos Então eu sei Que essas máquinas São bem A minha Detailer Também já deu problema Eu já usei Todas essas máquinas Em desempenho Eu posso garantir Pra vocês Que essas daqui Tem o mesmo Ou até melhor Em alguns casos De desempenho Do que essas máquinas Ultra caras Eu tive uma GTX De fio Por muito tempo E eu já vi Aquela porra Engasgando várias vezes Então minha recomendação Pega essas daqui Que são bem mais baratas E pra mim Superiores Em alguns casos Do que essas máquinas Ultra caras Mas claro Isso é a minha lista Não precisa concordar Coloca a tua Que eu tô bem curioso E esse foi o vídeo de hoje Dá o like Se inscreve no canal E a gente se vê Num próximo vídeo Aqui no canal Barbeiro de Sucesso Muito obrigado E até a próxima lista Valeu Fui Vai ter outra lista? Lista de que? Top 10 barbeiros Mais bonitos Do Brasil Já pensou? Deus livre Botar o Adrien primeiro Você viu que o Adrien Tava no No filme do Né Aranha?